Olá pessoal, hoje estou passando aqui com vocês para estar mostrando aqui esse projeto aqui da minha árvore de frutas, minha árvore de natal de fruta comestível aqui feita com ameixa e também com pêssego e a finalização aqui pessoal, uma maçã. Pessoal, para confeccionar essa árvore aqui, ela é muito simples. Aqui eu usei como base um cone de isopor aqui forrado com papel alumínio e fiz uma camada aqui de pêssego, depois uma de ameixa e assim sucessivamente e fiz o término aqui pessoal com essa maçã. Quis deixar essa ideia aí como sugestão para você aí fazer aí para sua ceia de natal, né, que já está se aproximando e é um projeto maravilhoso, um projeto muito lindo, aonde pessoal, você aqui com poucas coisas, você vai fazer assim essa árvore linda para colocar aí na sua mesa, para sua ceia de natal e já vai ser aí pessoal, a sobremesa de vocês. Então pessoal, faça um projeto desse aí na sua casa que vale muito a pena, é muito simples, muito fácil de fazer. Para espetar cada frutinha dessa daí pessoal, eu usei palito de dente. Então pessoal, veja como é simples e fácil de fazer. As camadinhas aqui ó, um cone de isopor forrado com papel alumínio, você espeta o palito de dente e vai espetando as frutas. E depois tem aí ó, esse resultado simplesmente sensacional. Faça aí um projeto desse aí na sua casa. Até o próximo vídeo, fica com Deus, tchau!